canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. O DJ que representa a Bragança com seus dedos rápidos, com seus dedos rápidos nas mixagens. Pinheiros. Chegou para agitar. Pinheiros. Então, vamos chamar ele. Vamos chamar ele. Cadê você, DJ Irlã Pinheiro? Irlã Pinheiro. Mete pressão nessa galera, meu irmão. Vai começar. É o som do Carabao chegando. Aqui na vila do Taperá, suporto. Pinheiro. Pode chegar junto, minha externa. Chega junto que tá valendo. Irlã Pinheiro. Pra começar. E meu coração, Pedrinho, vou evidenciar o pacote. Meu parceiro, Caíca e Calafate com Zé Maria. Música Pra começar, vem Festival do Camarão, vou lá pra cima. DJ Irlã Pinheiro. DJ Irlã Pinheiro. Música Pra começar, Leandro. Vai beber. Ele falou. É o Pinheiro que tá tocando, caralho. Chute com o Vanderson. Música Para começar, minha externa. Chega junto que tá valendo. Música Bora, Betão. O Betão falou, Irlã. Bota pra cima. Música Meu parceiro Luiz, esse é a lenda, meu irmão. Tá junto com a gente. Um abraço pra você. Do Irlã e do Vanderson. Cê sabe que é nóis. Música Meu parceiro também, Seu Mané. O homem da panificadora, Zé Opan. Adição Braz. Ele tá aqui com o Tirene Zé Maria, aquela parte. Música Esse é o momento, Beto DJ. Bola pra cima, Vanderson. Eu, você, você e eu, de engraçado. Música Pra começar. 3, 2, 1, agora. Música Sinalzinho você também. Aqui com a gente. O meu parceiro Jeg. Lá no meu parceiro Edilson. Abraço pra você. Música Edilson do Foxy, por ali com a gente. Dá só da manha. Só curtidas melhores, garoto. Música E aí, Maradona. E aí, Maradona. Estamos ao vivo. Giovanni do Grau. Meu parceiro Giovanni. O MM Junior tá na área, garoto. E ele já mandou avisar. Dia 10 de dezembro, sabadão. O aniversário do nosso parceiro M&M Promoções. Lá do baileiro dos irmãos. E já tudo confirmado. Lançamento do Megaprice Viniotec por lá. E a participação do Irlã e do Vanderson. Vai, Irlã. É só pra começar, meu irmão. Alô, meu parceiro Dudu Pescado. Ele tá com a gente. E aí, meu parceiro Sandrão também. Ele tá na área. Fala, Sandrão. Música Atenção, garçom. Abastece meu parceiro Dudu Pescado. Ao lado direito. Com um pacote de escola, garçom. Só se for agora, meu irmão. O Sandrão. Cadê esse de garçado? Ele tá aí, só na manha. Para, Sandrão. Esse é a lenda, meu irmão. Ele fala, Irlã. É só na Kenny Nipe, garoto. Garoto. Música Bora, meu parceiro São Anel. O homem da panificadora Del Pão. Lá do São Brás. Ele tá junto com Zé Maria. Música Viu, Carabao? Chegou. Para da peraço o porto. Chega que tá valendo. Música Para começar da manha, Zé Maria. Daquele jeito, então bora. Música Bora, Zinho. Um abraço pra você também. Ao lado direito. Você e o meu parceiro, Jack Itadar, né, garoto? Música Então vem. Vem que dá só no comecinho, meu irmão. Um Carabao pra você. Daquele jeito, ôi. Música Música Meu amigo Dudu, fome dos pescados. Um abraço pra você. Tá junto com a gente, velho? Música DJ Irlande Para começar, bora Carabao. Música Leandro, boteu o táxi. Alô, Matheus. Pinheiro. 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 Música Leandro, boteu o táxi. Já estamos ao vivo, Anderson. Daquele jeitinho, meu filho. Música Falou, meu parceiro Gugu. E a galera da Vila do Meio chegando junto com a gente. Vai, Divaldo. Música Divaldo e o Chinho. Vamos lá. Música E aí, Divaldo, quantos pacotes hoje, hein? Música Música Já, já Tem o DJ Moisés Santiago Tem o nosso parceiro de esse vídeo Tomáximo Pra arrebentar muito som pra galera Chega junto que tá valendo Alô, sinalzinho Música Gordinho Galafácio, meu parceiro Zéu Tá junto com a gente, junto com o Carabao Abraço pra você É só pra começar Alô, Betão Pescado Alô Betão Pescado Melita na área Chuta e me chorado com a gente Alô Música E aí, meu parceiro Antônio E nosso amigo Gonzaga E a galera da Vila do Meio chegando com a gente Pra curtir o som do Carabao Pela primeira vez Aqui no Festival do Camarão E o Ilan e o Vanso detonando E a galera pode chegar junto Fora Ilan, detona pra galera curtir meu DJ E aí, Marinho Caio Pescado E o meu parceiro Zéu Maria Abraço pra vocês Obrigado E o Carabao chegou Festival do Camarão Então chega junto E o nosso parceiro Cavalinho O Homem das Embarcações do Bacuriteu E o Max também por aqui O Caio Pescado O Ozeu Calafate O Umbinho Toda a turma aqui do lado Ozeu Calafate Ozeu É Calafate Carpideiro Todo mundo tá na área Cadê o Solendo? Cadê o Solendo? Bora, Betão Pescados Um abraço pra você Cadê o Gabriel, meu irmão? O Betão chegando junto com a gente Hoje aqui No Solendo, Carabao Meu parceiro Loro Da Peixe, é dentro de a forma Está aqui com a gente E toda a galera Alô, Loro Vem curtir Vem pra cá Que já estamos na área O DJ que representa a Bragança Com seus dedos rápidos Nas mixagens Chegou a hora De você bailar Com a sua primeira dama E pra você Que tá na externa Chega e ajuda Quem tá valendo Estamos na área Vanderson Obrigado 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 a produção Do Carabao Para a equipe de montadores Pelo espaço Muito obrigado a vocês Já já Deu o seu vídeo Deu o Moisés E a gente vai E a gente vai só no caqueado Bora meu parceiro Antônio Jovani no grau E aquele abração Do especial Meu parceiro Professor Raimundo Ele tá na área Tá chegando DJ toca É o som do Carabao Festival do Camarão Alô meu parceiro Do pescado E aí meu amigo Gourão E o Betão Loro Homem da peixaria No Tia Foba E aqui com a gente também Meu amigo Gabigol Um abraço para você Hoje ele tá aniversariando Esse é sobrinho Do nosso parceiro Sargento Costa E segue com a gente Alô Gabigol Parabéns Muita felicidade Por sua divina Você sabe que é nóis Tá do Carabao Se esse é o Gabigol Ele joga aqui Flamengo Vai DJ Irlã Pinheiro Tocando na moral Aquela sequência Coxa Do jeito que tu dá valor Vai Vai É só na sequência Pra vocês chegarem Louro da peixaria Não te afoba Um abraço para você No brother Louro da peixaria Não te afoba Já tá ao vivo Junto com a gente Aqui do Carabao Um abraço para você Galo Só na sequência Das melhores E a gente Vai conversando Pra vocês DJ Irlã Pinheiro DJ Irlã Pinheiro Um abraço para você Tá do Carabao Matheus Pinheiro Pinheiro É só na sequência Daquele jeito Anderson Chega junto Irmão Que tá valendo Alô DJ Irlã Pinheiro Só na sequência Já tá do Carabao Meu parceiro Jag Um abraço para você E aí Ginalzinho 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 Esse é a lenda Giovanni no grau Tá toda a galera Alô Matheus Pinheiro Bora Leandro M&M Júlio Tá na área Alô Maradona Atenção Leandro Boredinho Só pra curtir O Edinho Falou Irlã Na sequência Meu irmão Que eu dou valor Três Dois Um Loro da peixaria Do Chevoba Ele dá valor Esse é o DJ Dos dedos Mais rápido E aí Vanderson Vem daí Meu brother E você Você E eu Bora lá Tô dando E o Carabao Meu coração Seu sorriso Lindo Parceiro No meio Da multidão Loirinha E a primeira Damaícia Santos Tá aqui com a gente E aí Fabiane Tá ao vivo No som do Carabao Vai dançando Tudo pescado De você E ele falou logo mais Piscina do tio Cabrito Pingão de aniversário Do nosso parceiro Carpará A gente vai tá por lá Vai garoto Não para Deixa eu passar com muito carinho aqui Meu parceiro Dudu Moraes E nosso amigo Gonzaga E o Gonzaga já mandou avisar Em julho Fozão do Gonzaga Com o som Do moderno Passat Moral Pra galera gostar Só na sequência Das janelas Pra você chegar DJ Irlã Pinheiro A gente nunca esquece Eu vou dizer porquê Tradição e qualidade Chega aqui Tá valendo Meu irmão E já estamos ao vivo Aqui do Carabao Pra você E a minha externa Pode chegar junto E hoje As emoções vão rolar Junto com o Moisés O Silvinho E o Tomáximo E a gente da participação Por aqui Vanderson Irlã Tá só na manha Bebê Poderoso Rubi Todo mundo já conhece Mas não custa Relivrar Que o Todo Poderoso Meu parceiro Caneiro da Peixaria E já chegando Toda comitiva Por aqui E aí Meu parceiro Silicão Alô pra ti Bebê Está ali no som Que a gente pode ver Rubi Poderoso Rubi Sem tirar de dentro Ó O Carabao chegou O Carabao chegou E vem o parceiro Berinho por aqui O homem do Lanterna Verde E ele já está fazendo Convite pra galera O Ciro do Bacuriteua Grande vingão Do Berinho E nosso amigo Preto O lado do cartório Lá no Bacuriteua E o som da debochada Chegando na área E o paredão Asteróide Berinho Edivan Pescado Tô na área Vem toda a comitiva Bora Batista Bora Loro O Loro O Loro da Peixaria No Tiafoba Meu irmão O Loro da Peixaria No Tiafoba Bora Divan Pescados Saveiro Pressão O Loro da Peixaria Zé Maria Calafate Ele meu parceiro Silvanel O homem da planificadora Ele tá na área Tá curtindo com a gente Bora Betão Um abraço pra você Ele falou Irlã Tu esquece da vinheta Meu irmão Você sabe que é nóis Betão Pescado 3, 2, 1 É só pra você chegar E curtir Que o cara volta na área DJ Irlã Vai bebê É só pra começar Só das melhores Só das principais E aí meu parceiro Canan Ele toda a turma do Carajal Chegando com a gente Pra curtir o sul do Carabal Atenção garçom Abastece o meu parceiro Sinalzinho Ao lado direito Com o pacote de Skol N Atenção garçom Marcelo Bob Abastece o Sinalzinho Ao lado direito Com o pacote de Skol N Guadinho E meu parceiro Chegando Tá aqui com a gente Guadinho Excelente DJ Irlã A celebridade dos DJs Do Pará Bora mexer Mais um pouquinho Vanderson E aí meu parceiro Dudu E nosso amigo Gonzaga O homem do Forza O do Gonzaga Tá na área Bora louro O homem da Peixaria No Tia Foba Tá curtindo com a gente Vamos bailar Dudu Pescado O açougueiro chegando na área Bora cachorrão Esse é linda Meu parceiro cachorrão O homem que comanda O comercial Souza Chegando junto com a gente Nenita Esse swing É de lá Do bigão do meu parceiro Cláudio Móveis E consecutivamente Hoje com a gente N E o nosso parceiro Alô meu parceiro Alô meu parceiro Da lançamento Ele tá por aqui Meu amigo Gorão também Galera da Vila do Meio Chegando em peso E meu amigo Alessandro Do comercial Souza Você é o cachorrão Alô Gação Marcelo Abastece o cachorrão Ao lado direito Com o pacote De Skowen E o meu parceiro Alessandro O meu parceiro Volta por aqui Ele o nosso Cowboy Azulão Ele tá na área E o meu parceiro Hamilton também O homem do estaleiro Do cavalinho Tá curtindo Tá na área Morabinho Ele o Oziel Por aqui Os calafate Do beiradão Oziel Calafate O meu parceiro Zé Maria Meu amigo Manel Está aqui com a gente Alô Zé Maria Vai curtindo A sequência Aí garoto Alô Manel Toma aí Mateus Pinheiro Leandro Leandro Mototaxi Um abraço Para você Bora Leandro Leandro Mototaxi O meu amigo César da Fruteira Também tá ali Obrigado Meu amigo César E toda a comitiva Peraí que eu tenho Mais um abraço Mas só se for agora Mas só se for agora Do Carabal Toma Pra começar Bora Vanderson Pinheiro Se quer ou não quer Minha filha Fala aí Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar E o amor O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor E por aqui também Meu parceiro Chibirico Ele já chegou na área E a turma da pontinha Chibirico Boradinho Um abraço pra você Meu brother Só pra ela Só pra ela A hora de tu agarrar No gangote dela E falar assim Meu irmão Oh Eu te quero DJ Irlander Só na sequência Das velhones Está cansada de saber Aí tu fala Eu te amo Pinheiro É o Noé Meu irmão E meu parceiro Luiz E a galera do Tá peraço o porto O dançando Curtindo Vem na mão Eu desejo De te amar Eu te falei Que é só na mania Meu irmão Não me canso De falar É só pra começar Vai dançar Vai dançando Vai bebê Caíca Calafate E toda a família Reunida por ali Do Zé Maria É carpinteiro É calafate É descarregador de barco É carregador É mestre É motorista Essa família é grande do lado Meu irmão E o Zé Por ali Sonho pra fazer o sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco Eu sou sincero Pra começar Nos melhores Lalo Carabao Bora ver Eu quero só você Curtindo o som Do Carabao Só vou dançar E olha quem tá chegando Na área também O meu amigo Alcemi Já ele chegou Eu quero só O classificador Tá na área Vanderson Esse é lindo Ele tá junto E misturado Com o meu amigo Chibiri Com a galera da pontinha Como é que é Toninho detona com emoção Fazendo alegria Bora Vanderson Porque eu tô Meu parceiro Gonzaga E aí Dudu E o Gugu Galera da Vila do Meio Tá todo mundo Meu parceiro Val O pescado O pescado O pescado E o azulão O calboi do Carabao É o tremendo do Carabao 3, 2, 1 Oh estrela Oh estrela guia Traz o meu amor Minha estrela guia Minha estrela guia Faz o meu amor Para mim Minha estrela guia Ei cachorrão Pega essa aqui Cachorrão do Souza Minha estrela guia Faz o meu amor Faz o meu amor Para mim Minha estrela guia Eu te falei Que é só das melhores É sem parar Eu tenho medo Desse sonho acabar Bota na pressão E lá Eleandro Aquela sequência Minha irmã Matheus Mineiro A sequência Pra te ouvir No picão Salve Garotinho Já tem esse já É o novo O novo da firma E o sonho O Irlã e o Vanderson Vai tocar O nosso romance Nunca vai acabar Começou um beijo Sobre a luz do luar Me tirou os pés Do chão Me queimou Nidhi Vanderson Agora meu parceiro Manel Homem da panificadora E meu amigo Zé Maria Por ali Curtindo todas e mais algumas O Zé Maria E toda a galera Meu irmão Alô Caiu Olha o Luiz Meu parceiro Luiz Essa é a lenda Meu irmão Garoto É Luiz Esquece de abastecer Galera de Como é que é? O destino revelou Um dia Eterno 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 Amor Nós somos Eterno Amor Bora Caraba O destino revelou Um dia Eterno Eterno 3 2 1 Bora Eu só quero amar Me dá um beijo E vai dançando E toma Toma no carqueado Quero te encontrar Pinheiro E não te vejo Como é que é a parada? Te amo E te quero Amor Com seus mistérios Eu quero na batida E tomar na batida Vai no carqueado Vai dançando No parada Meu irmão No 3 No 2 No 2 Já não me lembro mais Quanto tempo faz Que você se morre Já Você me deixou pra trás Você não foi Esse é o DJ dos dedos Mais rápido Agora você vai ver Meu amigo trigo da flecheira Você Olha quem tá na área Continências É o mestre Meu parceiro Titão Me dá tal Bem-vindos Atenção Garçom Abastece o Tico Meu parceiro Titão dos vidros Ele e o trigo Da flecheira Ao lado esquerdo Com um pacote Garçom Você foi Mas só se foi Agora Você só Resolhe em si Vai beber Giovanni Dugrao Agora chegou Só dos graus Mas agora que eu estou Bom Giovanni Vai guardando essa parada E meu parceiro Canan também Galera do Acarajó Homem da Peixaria Depois de tudo Que aconteceu E agora Não quer mais Sou eu E dia 10 de dezembro Aniversário do M&M Com o som Do Príncipe Vida E tudo vai acontecer Lá na Bahia Peraí meus irmãos No Acarajó Mais uma do meu parceiro M&M E a gente vai estar por lá Vanderson Irland DJ Vanderson Juntos e misturados Mais uma vez E próximo domingo Vamos enxar no casarão Com a volta do som Do J.A. Por lá Na sequência Minha irmã Pra começar 3 2 Agora Próximo domingo Dia 13 de dezembro Ciro de Bragança A volta do J.A. Lá no casarão E a participação do Irnão Por lá VINHEIRO 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 Do Carabá O garoto Jogar O poderoso Jefão Conquistar Conquistar Seu coração Conquistar Seu coração E eu não poderei deixar de também Agradecer com carinho Agradecer com muito carinho a presença Do meu parceiro Gabigol O aniversário antes da noite Esse é um dos brothers É dos nossos Tá aqui no Carabal Alô Gabigol Hoje É sua noite Então Vai curtindo Que a gente vai daqui Meu irmão VINHEIRO Não é uma história Uma menina Que eu tinha Que adorava jerecar Meu parceiro Dudu Ele e meu amigo Gonzaga A galera por ali Gugu Bora Antônio Bora Trigo Meu parceiro Titão Top Vírus na parada Ele E as meninas por ali também Duta Mataterro Só na manha E aí meu parceiro Dudu Pescador Ele e meu amigo Gorão Galera da Vila do Meio Bora Leni Tá só na manha Um pra lá E dois pra cá Toma E toma Esse é o DJ dos dedos mais rápidos de Bragança Ganando a peixaria Ele e meu amigo Deitivão Pescador Aqui do meio do ladinho Curtindo todas e mais algumas De repente você E me nutre Gambio Cachorrão Você e o Alessandro Eles estão na área Só na manha Eu sei porquê Desde cedo Curtindo o Guilherme Bora Alessandro Bora Cachorrão Hoje é enchendo E derramando E me deixou Tão triste assim Cachorrão Foi rumado Se aliviar Mas dando do certo Fiz alguma coisa Que te ofendê E olha lá Vem a família Zé Maria Tá todo mundo Fechado com a gente E aí meu parceiro São Manel O homem da panificadora Ele tá curtindo com a gente Meu amigo Zé Maria Calafate Meu amigo Madruga O cachorrão do Sousa Você é o Alessandro Está aqui com a gente No Carabal Um abraço No 3, no 2, no 1 Bora Ele me envolveu Ele me seduziu Mas eu quero magia No palco de você E eu não parei mais Mais de dançar E a primeira Dama Raíssa Santos Aqui com a gente E me envolveu Bora Fabi É só da manha Do Carabal E eu não parei mais Mais de dançar E pilotizei pelo melhor E aí Chimilico Eu também vou passando Alcemi E aí DJ Tá todo mundo por ali E aí Betão E aí DJ Aqui eu faço som Tocando pra você É o quê? É o um É o dois E vai no 3 Bem na manha Bebê E toma na batida Do Carriado Vai dançando Vai dançando Vai no Carriado Toma, toma, toma Na madrugada Rolando brega Tu quer o quê? Tu quer o quê? Então bora DJ Irlã Pinheiro Falou meu parceiro Gabigol Chega junto Vem de bora pra cá Vem curtir E as emoções Vão acontecendo Vão e sua Irlã Vanderson A gente terminou Só das melhores E agora o que restou E o bovão chegando junto Nessa loitada Bora Betão Pescaros Um abraço Ele tá na área Foi te conhecer Bora madruga Bora cachorrão Agora te desejo Felicidades E Marinho Coração é Pura verdade Dá um chega Cocaio rapidão O parceiro O parceiro Lançamento Ele meu amigo Lourão Essa galera Sangue bom Curtindo com a gente Um abraço Viu Seu jeitinho Era carinhoso Quando só você Bora meu parceiro Lourão Homem da peixaria Não te afoba Ele é sua primeira dama Toma aí Amigatinho O Sinazinho Jag Aqui ao lado direito Um abraço Para vocês Giovanni do Grau Tá junto com a gente E o M&M Júnior Tá na área E abraçando muito carinho O nosso futuro Vereador Nos 2024 Meu parceiro Cachorrão Do Souza Esse é a lenda Meu irmão Já já tentaram roubar Você de mim Você de mim Só porque eu Falo assim Falo assim Já já tentaram roubar Você de mim Só pra você dançar Você de mim Só só porque eu E o Carabal chegou Festival do Camarão Onde eu vi você E sonho E sonho DJ E ir lá Meu sonho Meu sonho Só meus veios Falo você Ao meus pés Mas nunca te humilhar Vai curtindo agora Poder te tocar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Da velha hora, irmão Ser sempre real Vai curtindo E a gente vai tocando Uma trajada pra você Onde eu vou Onde eu vou Onde eu vou Ao admitir Conquistar Não olha e via Na sequência Não O amor Nada é igual Meu louro Pega essa aqui Meu irmão Louro da peixaria Não te afovar Viverei pra sempre Ao teu lado Estarei pra sempre Te esperando Bora Maradona Você também O homem de milhões Tá junto com a gente Garou Vai dançando Não para Canão da peixaria Um abraço No você do Irlanda O Dudu Pescados É o nome da fera O nome da emoção Garou E toma no caqueado E toma na batida Pra começar Vem da Almanha Namora Vinheiros Só nas velhores O Garabão chegou Já É só nos melhores Pra começar nossa noitada Do jeito certo, daquele jeito Olha o meu parceiro Gabigol E aí Gabigol, tamo junto Pega som, leva o pacote Meu parceiro Gabigol, rapidão O aniversário antes da noite, tá curtindo E por sinal ele falou Hoje é meu aniversário, tô afim de beber Tô afim de curtir, meu irmão Toma aí Gabigol E atenção meu garçom, levar o pacote de escola Meu parceiro Dudu Pescado E aí meu amigo Dá lançamento também E aí meu parceiro Betão, bora agora E toma na batida E vai dançando Vai fazendo caqueada E toma, toma, toma E toma, toma, toma E toma, 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 toma E toma, toma, toma 3, 2, 1 Esse é o DJ dos dedos mais rápidos de Bragança Meu parceiro Zé Maria Meu parceiro Zé Maria Ele com toda a família completa hoje no Carabal Agora eu sei Porque ele é rei Meu amigo também, Siricão Ele tá curtindo com a gente Um abraço, Siricão Meu amigo também E aí eu sou a galera da Pontinho Bora canal O Dudu Antônio Meu parceiro Gonzaga também E aí Gugu Essa turma toda tá curtindo Que só o DJ Toninho faz O quê? Agora o rei vai tocar Então vai tocando Dididinho Dididinho No altar sonoro Dididinho Dididinho E o Carabal vai botando pra tocar Junto com o Islão O Vanderson Alô O DJ Lampinheiro É só da manha pra você Como é que foi minha filha Meu amigo César da Fruteira do Macuritiba Ele meu amigo Amílto Estou curtindo por ali Vem na manha Como é que é? Ivanzinho Salles Essa é a lenda Rompendo fronteiras Diretamente Aqui Pro Carabal Alô Ivanzinho Faça um lance aí Ivanzinho Alô meu amigo Sargento Costa E aí Gabigol Ele tá com a gente Bora ver mestre Bora ver Tá rolando Só dos miúdos Foi ou não foi? Foi por você Que eu me apaixonei Teste da mente Jake Cavalinho Solange O Arley E o Ivanzinho Aqui com a gente Abraço Eu não consigo Me controlar DJ Irlã Pinheiro Quando te vejo E meu parceiro E meu parceiro Caíca Calapate Eu sou toda tua E só você me dá prazo Trinta anos de tradição Vanderson Chico doido Eu meu garçom Por gentileza Levar o pacote Taipapa O parceiro Gonzaga O Dudu E o Antônio E o Gugu Bora Chibirico Ele tá curtindo Essa primeira dama Minha turma da botinha E meu classificador Sem mim Embragança Eu quero te sentir Vai beber Fico doido Meu amor Não tem fim Foi tão bom Foi tão bom Foi ter amor contigo Escutando esse som Foi tão bom Pra começar Se você do meu lado Eu não sei O que? Viver E o Carabao Chegou Pra você Canal Júnior Saudade Aqui você encontra Os melhores CDs E levanta Pem E o Carabao Tchau Obrigado.